Papo Sebrae O programa do governo federal tem como um dos principais parceiros como executor o Sebrae e dá ao empreendedor a possibilidade de contar com uma consultoria dentro da empresa dele por quatro meses. O chamado agente local de inovação mergulha nos processos e ajuda o empresário a resolver gargalos e desafios, transformando, na maioria das vezes, a realidade do empreendimento. Hoje também daremos dicas para os MEIs, os microempreendedores individuais, fidelizarem os clientes e, claro, a agenda de eventos da semana. Mas vamos ao nosso primeiro tema, o Brasil Mais. Conversamos com a Eliane Rai, coordenadora do programa no DF, e com o empresário Frank Bastos, da Fluid Turismo, que contou com o apoio de um agente local de inovação. Eliane, bem-vinda, tudo bem? Bem-vindo, Estevam. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bem-vindo também ao Frank. Gente, feliz de estar aqui novamente. Com certeza. Duas boas-vindas ao Frank. O Frank Bastos é empresário, fundador da Fluid Turismo e Aventura. É nosso convidado de honra hoje, Eliane, porque quando a gente fala de inovação, é um assunto que mexe com todo mundo. No ano passado, primeiro ano da pandemia, eu conversei com a Eliane. E naquele momento, a Eliane, como coordenadora do programa Brasil Mais, aqui no DF, a gente teve uma preocupação muito grande em deixar claro que inovação não é restrita apenas às grandes empresas. Não. Qualquer empresário, independentemente do tamanho, pode e deve inovar. Eliane, me fala um pouquinho do programa Brasil Mais, nesse segundo ano de pandemia. Em que pé estamos nesse momento? Uau, né? Que oportunidade. Primeiro, digo sempre que o programa Brasil Mais é uma oportunidade imperdível. principalmente pelo momento em que nós estamos passando, onde a gente precisa realmente se reinventar. E a inovação vem com esse foco de reinvenção. E, assim, muitas pessoas ligam, às vezes, a inovação à tecnologia, mas não. A gente pode inovar em todos os setores, independente da tecnologia. A tecnologia é apenas mais uma ferramenta para a gente usar para essa inovação. Então, assim, todos os setores são muito bem-vindos para o programa. O programa, ele é especial porque, na verdade, ele conta com o apoio dos agentes locais de inovação, que são jovens treinados, profissionais formados e treinados para estarem dentro dessas empresas, auxiliando eles nesse processo de inovação, com foco no aumento da produtividade. São ciclos de quatro meses, nós estamos começando agora em julho, então corre, porque as vagas são limitadas. Se inscreve no nosso site, que a gente vai passar aqui no nosso link, no Brasil Mais. Mas é só procurar o Brasil Mais, do governo federal, que é uma parceria do Sebrae, Senai, CNPT, Ministério da Economia e a ABDI, quer dizer, só gente grande, um capital intelectual enorme para trazer uma solução super legal para você, que é pequeno empresário. Então, é isso aí, Estevam. Resumindo, é uma oportunidade incrível. E as próximas turmas começam em julho. Em julho. Tá. Até o final... As turmas já estão abertas, já estão abertas. O que precisa, então, já que você me deu o gancho, o que precisa para se inscrever? Olha, para você se inscrever, você precisa ser uma ME ou uma EPP, ter um CNPJ ativo, ser do comércio, da indústria ou de serviço. Então, assim, na verdade, o único impedimento é realmente o seu porte de empresa. Então, ME ou EPP, entra no site. Eu vou buscar aqui, enquanto o Estevam está conversando com o Frank, para passar o link direitinho. Mas você entra lá, se inscreve e acabou. Um agente local de inovação vai entrar em contato com você, vai agendar uma primeira reunião. E, a partir daí, são quatro meses de transformação na sua empresa. Que legal. Foi o que fez o Frank Bastos, da Fluid Turismo. É uma agência de turismo, esporte e aventura. Eu já dei uma navegada no site, muito legal o site deles. E me chamou a atenção, até comentei com a Eliane, né? Tem um pedacinho do site lá que destaca. Fábrica de gente feliz. Felicidade é um ativo, não é, Frank? Sem dúvida, pessoal. Eu fico muito feliz de trazer para dentro do nosso negócio grandes amigos. Eu costumo dizer para todas as pessoas que chegam até nós, que nós não temos clientes. Nós temos realmente aquilo que o site fala. Fábrica de gente feliz. E, conjugado com isso, é a questão da amizade. Então, nós proporcionamos ali para as pessoas experiências diferentes do que o mercado tem proposto. Muito diferente de você ir a um restaurante, por exemplo. Você fazer a sua própria comida dentro do restaurante. Ou é você inventar um cardápio diferente dentro de um restaurante. Fazendo uma analogia simples a outros negócios. Nós criamos um jeito diferente de você sair de casa com toda a proteção, com todo o cuidado que tem que ter. E, graças ao programa do Sebrae, a gente conseguiu resolver técnicas e indicadores que nós precisávamos há muitos anos. E que, diante dessa nova característica que nós implementamos no mercado, nós não tínhamos solução. Então, foi interessantíssimo. Você me deu um bom gancho. Você me deu um bom gancho. O DNA da inovação já estava presente desde a fundação da empresa. E a outra pergunta. Por que vocês procuraram o programa Brasil Mais? O que estava faltando para azeitar esse processo dentro da Fluid? Olha, Estevam, é para a gente se manter em mercado num momento tão crítico como foi desde março do ano passado, no início da pandemia, em que nós praticamente fechamos as portas em muitos meses. É claro que as ideias já vinham sendo estruturadas há muito tempo. Porém, o programa resolveu questões para nós que, a princípio, nós não tínhamos solução, como, por exemplo, a forma de captação de clientes, a estruturação dos nossos KPIs de indicadores de vendas, perceber onde que nós estávamos errando e onde que nós estávamos acertando em relação à abordagem, principalmente nas redes sociais. Hoje, 99% das nossas captações de amigos vêm das redes sociais. Graças a uma série de facilitadores que os consultores do Sebrae, os agentes de inovação do Sebrae, trouxeram para dentro da Fluid. E isso, nossa, nós seremos eternamente gratos ao Sebrae por isso, sem dúvida nenhuma. Olha que depoimento bacana. O empresário, o microempreendedor ou o pequeno empreendedor, se candidatar a receber um agente local de inovação do Brasil Mais, tem que estar disposto, igual o Frank, a encarar a realidade. Ele não vai para dentro da empresa para mascarar a realidade, apontar coisas legais e coisas que não estão tão legais assim. Então, o empresário tem que ter essa abertura para olhar o negócio dele com a visão crítica, não é, Eliane? Eu falo muito para os meus agentes, que eles são tipo aquele pneumologista, que o fumante vai lá se consultar quando está com problema no pulmão, aí o pneumologista fala, olha, você tem que parar de fumar. Ele fala, mas por que eu tenho que parar de fumar? Como assim? Então, eu falo para os meus agentes demais, vocês são pneumologistas tratando de fumantes. Nós temos realmente que mostrar para eles a real causa do insucesso e aonde está, claro, porque só você apontar o que está errado não é a solução, mas aonde está a solução para esse problema? Porque ela existe, né? E eu sempre digo, um primeiro passo para a mudança realmente do negócio que vai mal para o negócio que vai bem é justamente pedir ajuda, né? E o Brasil Mais vem para estender essa mão e realmente ajudar esse empresário que nesse momento precisa de se reinventar mesmo, sabe? De inovar e sair do outro lado muito maior, né? Porque eu digo, quando acabar a pandemia, gente, quem está grande vai ficar maior ainda, entendeu? Então, a hora é agora. O Frank é um exemplo clássico do que a Eliane falou no início da nossa conversa. A inovação não está ligada diretamente somente à tecnologia. Inovar pode ser na gestão dos processos, na captação de... Às vezes a sua abordagem para chamar o cara não é o cara que está passando a porta da sua loja. Pode até ser, mas como é que você vai chamar a atenção desse camarada? O cara está com um problema na vida, está correndo, de repente ele olha, ou eu quero fazer um curso de mergulho, ou eu quero dar uma respirada, ter um turismo diferente. Mas como chamar a atenção desse camarada que é difícil, né, Frank? Aí que entrou essa questão da inovação na forma como vocês lidam diariamente com a empresa, né? E você sabe o que é mais interessante? Isso que você acabou de dizer sobre a forma de negociação transformou a Fluid num patamar que nós não imaginávamos antes. Vou dar um grande exemplo. Nós temos um empreendimento que acabou se tornando uma rede, né, chamada de Venture Park. Ela começou com... A captação é 100% em Brasília, na nossa base. Nós nos associamos a fazendeiros que existiam no entorno de Brasília, dentro de outros estados nesse momento. Transformamos aquela área que era inicialmente, no caso de Cristalino, uma antiga mineradora, em uma área de turismo. Trabalhamos, inclusive, licenças ambientais para recuperar aquela área. E, depois disso, através desse apoio todo que nós tivemos, nós remodelamos o negócio de maneira que o Parque de Aventura, sem dúvida nenhuma, é um lugar maravilhoso. A energia dos cristais é algo incrível. O Adventure Park Cristalina é realmente um local diferenciado. Porém, o negócio Adventure Park se tornou um impulsionador imobiliário. Olha que coisa interessantíssima. Do turismo, nós partimos para uma espécie de marketing direcionado ao ramo imobiliário. Por quê? Porque dentro de uma área de 6,9 milhões de metros quadrados, por exemplo, nós temos, em volta dessa área, que é um parque hoje de aventura, uma série de chacras que são vendidas, para aquele lugar e quer morrer por ali. Então, você tem ali uma facilidade de divulgação daquela área. Depois disso, a observação desse tipo de negócio apareceu para outros empresários. Então, nós já temos agora assinados outros dois contratos muito representativos, um em Cocalzinho de Goiás, outro em Pirinópolis, e nós já temos outros dois parques para implementar no ano que vem, um em Planaltina de Goiás e o outro em Mambaí. Então, isso tudo são projetos milionários, que antes nós não imaginávamos trazer tão rápido para dentro da estrutura da Fluid, onde, em torno do parque, você tem a sua chácara, você comprando uma chácara em um local, você tem acesso a outras chácaras da rede Adventure Park em outros lugares, e automaticamente, cada parque com a sua, vamos dizer assim, com o seu objetivo, um é um parque náutico, o outro é um parque holístico, o outro é um parque que tem grandes cachoeiras, um terceiro que é mais focado no turismo radical, enfim, então você tem ali a conjugação do que é perfeito, o lugar ideal para você ter a sua família, conjugado com a possibilidade de você usar N outros locais estruturados para que você possa diminuir o seu custo. Então, olha que remodelação completa houve dentro do negócio. A Eliane é só sorriso, porque a satisfação... Não, eu estou assim, orgulhosa, gente, eu estou assim... Mas é legal do parque, é um exemplo que você busca parcerias, você olha o seu negócio com outro olhar, você aprende a sair do escritório, da sede, digamos assim, da agência, e olhar para o Cerrado, esse Cerradão nosso aqui, gente, isso é um palco para esporte, para aventura, para turismo rural, é uma maravilha isso aqui, nós estamos no DF Pirinópolis, a Chapada não é tão perto, mas também não é tão longe assim, a Chapada dos Veadeiros, então, em termos de localização, o DF é privilegiado, está no centrão do país mesmo. Gente, o papo é excelente, mas nós temos um tempo. Eliane, para encerrar, depois a gente volta para o Frank, é de tudo que o Frank falou, o que você pode extrair, até para chamar a atenção de outros empresários, porventura, queiram ter essa grande experiência que o Frank teve? Eu sempre digo o seguinte, as oportunidades aparecem quando a gente dá o primeiro passo. Às vezes a gente acha que não tem saída, mas às vezes, quando a gente dá um pequeno passo, milhões de portas se abrem, oportunidades acontecem, sabe? Eu sempre digo que a gente está sempre em movimento, evita que a bicicleta caia, sabe? Então, é uma oportunidade ímpar, eu realmente estou aqui em nome do programa Brasil Mais, em nome do CBA IDF, trazendo essa oportunidade interditível para você, que acha que precisa mudar, que precisa se reinventar, que precisa crescer. Às vezes você está bem, mas está estagnado, vamos crescer. Então, assim, entra lá no site, eu abri aqui, é www.brasilmais.economia.gov.br, entra lá, se inscreve, é fácil, a gente vai entrar em contato com você e você pode ter certeza que vai ter uma transformação na sua empresa, assim como o Frank teve milhões de oportunidades, eu fiquei muito orgulhosa, Frank, parabéns, sabe? A gente sabe que isso, a gente facilita, a gente ajuda, mas o empresário é quem movimenta tudo isso. Então, parabéns, obrigado pela oportunidade. Vim, Estevam, mais uma vez, está aqui falando desse programa maravilhoso. Não perde oportunidade. Eu acho que inovação é um tema recorrente, importantíssimo, estratégico. O depoimento do Frank Barsas foi fundamental. Eu acho que não pode ficar parado, tem que aproveitar a janela de oportunidades que o Sebrae oferece. Tem muito curso de graça pelo WhatsApp, gente. Tem curso de graça pelo WhatsApp. Mas se você não correr atrás, se você não conversar com as pessoas, se você não quiser aprender coisas novas, aí fica realmente difícil. Aí fica parado, fica estagnado, eu estou bem, mas pode estar muito melhor, de repente. Ô, Frank, para a mensagem final, eu acho que você já deu um depoimento fantástico, mas para fechar com chá de hora, cereja do bolo, qual a bússola, qual o norte que você dá para outros empresários que querem remodelar o seu negócio? Olha, primeiro, um agradecimento em nome da equipe que, com todas as mudanças que vocês conseguiram nos ajudar a enxergar, e, claro, pelo que você falou, onde nós não estávamos parados, nós estávamos abertos a escutar, e essa é a grande mensagem para qualquer empresário, e seja sempre escutando a sua equipe, esteja sempre escutando quem está em volta, e, principalmente, seus amigos clientes. Mas, durante toda essa crise da pandemia, onde nós ficamos meses e meses fechados, tentando nos reinventar, nós não demitimos nenhuma pessoa, nós triplicamos a nossa equipe da Fluid, e temos uma expectativa de contratar, pelo menos, mais 100 pessoas nos próximos meses para esses novos empreendimentos, e, tudo isso, a equipe da Fluid agradece muito a vocês, mas estou um pouco emocionado, e realmente gostaria de dizer que vocês foram fantásticos. Que legal. Muito obrigado. Você quer ou não ser uma fábrica de gente feliz? Os caminhos estão abertos. Nossa, sei. Parabéns. Também me emocionei. Esse merda é cedo. É cedo. Esse merda é cedo, cara. Eliane, Frank, obrigado. Até semana que vem. Abração. Tchau, Estevam. Tchau, Frank. Até a próxima. Então, anote aí, inscrições pelo www.brasilmais.economia.gov.br Você que é MEI, quer fidelizar o seu cliente? Preste atenção nas dicas com a Cris Nione. Dicas Sebrae. Cris, bem-vinda. Olá, Estevam. Tudo bem? A Cris é assessora de imprensa para o Sebrae DF, e nós vamos, na verdade, Cris, dar uma continuidade e vamos focar ainda na questão dos MEIs, os microempreendedores individuais. Mas, desta vez, com um foco bem objetivo e que se traduz um tremendo desafio. Independentemente do tamanho da empresa, fidelizar os clientes é sempre uma árdua tarefa. Vamos, então, Cris, cinco dicas básicas para você conquistar e manter a clientela, fidelizá-la. Dica número um, pense com a cabeça do cliente. É muito difícil isso, Cris? Então, Estevam, sabe quando você vai cortar o cabelo, comer um cachorro quente ou comprar uma camiseta? Como é que você gostaria de ser tratado nessa hora? Quanto tempo você esperaria para ser atendido? Quanto você pagaria por esses produtos e serviços? Essa é a nossa dica. Reflita, anota essas informações, olhe para a sua empresa e veja se você está atendendo o seu cliente da mesma forma como você gostaria de ser atendido. Essa é a chave, é ter empatia, é se colocar na condição de cliente. Isso é excelente, uma excelente dica para a gente iniciar. Dica número dois, Cris, seja criativo e ofereça novos produtos. É isso, aumente o número de produtos que você vende e fature mais. Um cliente que compra um cheeseburger também pode consumir um refrigerante, uma sobremesa. Um cliente que compra uma furadeira também pode precisar de parafusos e buchas de parede. O cliente não tem obrigação de saber tudo o que está à venda na sua empresa. Portanto, seja capaz de oferecer produtos que complementem seu cardápio principal. Embalagens criativas, produtos ou ingredientes diferentes do que você sempre usou também são maneiras de surpreender o seu público. Atualizar, ficar atento ao mercado, essa dica da Cris é fundamental também. Chegamos à terceira dica. Invista em divulgação. E aí, Cris, com a sua experiência, eu vou abrir um parênteses. Será que precisa de grana para divulgação ou a criatividade também pode ajudar nessa área? Com certeza a criatividade ajuda. Você tem que mostrar para mais gente que a sua empresa, da sua empresa e dos seus produtos. E vale até colocar cartazes com fotos em seu estabelecimento, distribuir folhetos de divulgação em lugares onde seu público frequenta. Essas são algumas formas simples de divulgar seu negócio e atrair novos clientes. Agora, as páginas em redes sociais também são ferramentas acessíveis, super atuais e que você pode usar para aumentar suas vendas. Aproveite as facilidades da internet e divulgue sua empresa sem pagar nada. Informação é conhecimento e quem tem informação, larga na frente. Por isso, essa é a dica número quatro. Vá atrás de novas informações. É isso. Para que o seu negócio tenha sucesso, você precisa estar atento ao que acontece no seu bairro, na sua cidade e até mesmo em outros lugares do mundo. Um novo tipo de sanduíche, um novo sabor de sorvete ou uma nova marca de camiseta pode ser um divisor de águas para o sucesso do seu negócio. Procure ler jornais, revistas e sites na internet que tragam novas ideias ao seu negócio e não esqueça de observar os concorrentes ao seu redor. Um cachorro quente diferente, vendido na Argentina, por exemplo, pode ser uma oportunidade para você inovar e vender um produto diferente dos seus concorrentes, aumentando o seu faturamento. Boa! Por que não trazer novidades do exterior e adequá-las ao gosto do freguês aqui no Brasil? Ótima dica. E para fechar, Cris Nione, conquiste o seu cliente. Pois é, isso é básico, né? O Estevam, valorizar e fidelizar o freguês, cartões de fidelidade, promoções especiais, descontos e brinders podem fazer com que você ganhe um cliente fiel ao seu estabelecimento. É importante pensar em formas de manter o cliente satisfeito para que ele volte com frequência. Seja simpático, um bom atendimento é importantíssimo para o cliente sair satisfeito. Esta ainda é a forma mais comum de atrair novos clientes e manter os antigos. O Estevam, eu tenho um sushi que eu peço e toda vez que ele me manda, ele me manda um brindezinho. Eu acho tão bacana uma coisa de... Que tipo de brinde, por exemplo? Ah, eu tenho um docinho, sempre tenho um bilhetinho com o meu nome. Às vezes ele manda um prato diferente que ele inventou para eu experimentar. Sempre ele manda um brindezinho. É um mimo que fideliza e deixa a gente contente como cliente, né? Ótimo exemplo. Por isso que a Cris só pede esse sushi, né? É verdade. Abraço, Cris. Até semana que vem. Beijo, Estevam. E agora, os eventos da semana com a Amanda Oliveira. Agenda Sebrae. Olá, pessoal. Vamos conferir as capacitações que o Sebrae DF preparou para você? De 24 a 28 de maio, teremos um curso especialmente para você que quer montar seu próprio negócio. Você vai aprender a fazer o seu plano de negócios. Uma ferramenta muito importante que vai te ajudar a tirar as suas ideias do papel e a minimizar os erros. Aproveite essa oportunidade. Acesse lojacebraedf.com.br e faça sua inscrição. E atenção, você que é microempreendedor individual. No dia 24 de maio, às 19h, teremos uma capacitação com muitas dicas para você aprender a estruturar o seu negócio para delivery. Aproveite, acesse agora a loja Sebrae e garanta sua vaga. E para você que é da área da gastronomia, teremos uma capacitação no dia 25 de maio, das 15h às 19h, sobre como inovar nas vendas online e serviços de entrega. Aproveite, pois é muito importante alinhar as estratégias nesses momentos de crise. Acesse lojacebraedf.com.br e participe. E para você que é microempreendedor individual, teremos uma capacitação no dia 25, a partir das 19h, para que você possa descobrir se sua empresa realmente está precisando de crédito. Acesse agora a loja Sebrae e fique por dentro. Estevam, ultimamente quando a gente fala em fazer alguma transferência ou realizar pagamentos, já vem logo a pergunta. Você tem PIX? E você, sabe o que é o PIX e como usá-lo para pagamentos? Pensando nisso, o Sebrae DF preparou uma capacitação para que você fique por dentro desse novo sistema de pagamentos. A capacitação será no dia 26 de maio, a partir das 19h. Acesse agora lojacebraedf.com.br e garanta sua vaga. Não perca essa oportunidade. E no dia 27 de maio, das 9h às 18h, teremos a oficina Descomplica Finanças. Para você empreendedor que precisa melhorar as suas finanças e tirar dúvidas sobre como conduzir o caixa da sua empresa. Essa oficina é realizada exclusivamente via WhatsApp. Então não perca tempo. Acesse agora a loja Sebrae e garanta sua participação. Já no dia 28 de maio, teremos uma capacitação para você que é microempreendedor individual e quer vender mais e melhor pelas redes sociais. Aproveite essa oportunidade. Acesse agora lojacebraedf.com.br e participe. Ah, e por falar em MEI, não se esqueça que o prazo para entrega da declaração está chegando ao final. Você tem somente até o dia 31 de maio para entregar a sua. E caso esteja tendo alguma dificuldade, procure o Sebrae, pois fazemos junto com você. Ligue para 0800 570 0800 ou mande uma mensagem no WhatsApp 3362 1701. Por hoje é isso. E não se esqueça, estamos sempre à sua disposição. Até a próxima. Valeu, Amanda. Nosso Papo Sebrae fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.